Israel tem mais um inimigo. Não basta o Hezbollah, o Hamas, a jihad islâmica e o grupo Al-Qaçã. Agora o grupo Outs, que atua no Iêmen. Vocês devem ter visto aí na mídia falando que esse grupo atacou Israel a partir do Iêmen com mísseis balísticos e com drones. Mas a mídia, como sempre, não explica quem é esse grupo Outs na fila do pão. Vou explicar de forma direta, rápida e objetiva, sem enrolação pra vocês. O grupo Outs nada mais é que um grupo que quer o domínio do Iêmen. O pequeno país localizado próximo à Arábia Saudita e Oman. Eles querem dominar todo esse território. E é um grupo que recebe apoio do Irã. Então ele é um grupo xiita. Tá, Jean, de onde apareceu esse grupo? Quando apareceu? Nós tivemos o evento da Primavera Árabe, que vai varrendo as ditaduras na África do Norte, principalmente na Líbia, no Egito. Quando ela chega no Oriente Médio, ela é barrada na Síria de Bashar al-Assad. Mas, e quando a Primavera Árabe chega no Iêmen, ela já encontra um país instável, que era uma ditadura sunita. Como a maioria dos países do Oriente Médio, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, Oman, são ditaduras, monarquias sunitas. E esse grupo, ele era xiita e não tinha poder dentro do Iêmen. Chega a Primavera Árabe, a instabilidade política no Iêmen, o ditador, ele vai se avastar, o Abdullah Saleh, ele se afasta e coloca o seu vice, para ser feita uma transição dessa ditadura para uma democracia e a instituição de uma constituição. Mas esse grupo xiita vai totalmente contrário à posição dos sunitas e começa uma guerra civil. O grupo xiita vai se organizar, formando esse grupo Holt, com apoio do Irã. E quem estava no governo, os sunitas, recebem apoio da Arábia Saudita, do Emirado dos Árabes e, claro, dos Estados Unidos, que tem sempre o dedo no Oriente Médio. Tá, Jean, mas por que a Arábia Saudita vai apoiar esse grupo? Simples. É uma ditadura sunita e os sunitas querem manter o poder político que eles possuem ali no Oriente Médio e, consequentemente, o controle do petróleo. Então, os iranianos, xiitas, querem aumentar a sua influência no Oriente Médio, então instigam esses movimentos dentro dos países, como já realizou no Egito com a Irmandade Muçulmana, como acontece na Faixa de Gaza com o Hamas, como acontece no Líbano com o Hezbollah e, agora, no Iêmen. Então, o Irã dá armamento para esse grupo, esse grupo fica muito poderoso e conquista parte do país. Hoje, o Iêmen, ele é dividido em duas partes e é uma guerra civil interminável. É o país mais destruído do mundo. É uma guerra sem sangrenta que pouco é noticiada. E esse grupo, como é xiita, como tem apoio do Irã, se aproximou do Hamas, até atuando nos atentados que ocorreram no Estado de Israel. Fora que esse grupo também tem diálogo com o Hezbollah. Então, é uma trinca muito poderosa que atua no Oriente Médio e tem o foco a aniquilar o Estado de Israel. Por conta disso, o grupo Holt declara guerra contra Israel e lança mísseis no Estado sionista. E esses ataques são repelidos pelo sistema Arrow, que foi colocado pela primeira vez em atividade, bloqueando esses mísseis que foram lançados do Iêmen. Tá, Jean, esse grupo tem poder para derrotar o Estado de Israel? Dificilmente. Mas fragmenta as defesas de Israel. Então, Israel tem que tomar conta do Hezbollah, agora tem que tomar conta do grupo Holt e tem que fazer incursões em Gaza. Isso fragmenta a ação militar de Israel, enfraquecendo o principal foco, que é Gaza. Tá, Jean, mas o Iêmen está distante, a 1.400 quilômetros. Mas, porém, entretanto, hoje com drones e mísseis balísticos, e principalmente drones de alta tecnologia que são produzidos pelo Irã, só para você ter uma ideia, a Rússia utiliza drones iranianos na Ucrânia. O Irã manda esses drones para o grupo Holt atacar internamente o grupo apoiado pela Arábia Saudita, mas agora também utilizando esses drones para atacar Israel. E aí, o que você acha de tudo isso? O que você acha aí? Israel está sendo encurralado por esses grupos? Será que Israel, sofrendo um ataque maciço desses três grupos, vai ficar encurralado? Desce o dedão no like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Isso é muito importante para a gente estimular o debate geopolítico. Tá, Israel até agora, ele não tem nenhum Estado declarando ataque a ele. Mas ele tem o quê? Grupos que atuam dentro desses Estados. Tá, a Turquia fez um pronunciamento forte, sim, mas está longe de um embate com Israel. Só se essa incursão de Israel em Gaza extrapolar os limites. Que poderia, aí sim, colocar alguns países como Síria, a própria Turquia ou até o Irã contra o Estado de Israel. Mas enquanto eles são grupos, eles não são tão fortes como Estados. E podem ser repelidos, por exemplo, com a ajuda estadunidense, que está ali na região, observando. Claro, que no momento que Israel extrapolar, como já extrapolou, mas fazer algo surreal, aí a opinião pública dos Estados Unidos vai ser contrária à influência estadunidense nessa guerra. E aí vai forçar Benjamin Netanyahu a dar passos atrás. Vocês entenderam, né, como que está esse xadrez geopolítico? Então você tem um grupo no Iêmen que está dentro de uma guerra civil interna, apoiado pelo Irã, atacando o Estado de Israel. Cara, é surreal. E dentro do Iêmen, só pra finalizar, eu acho que isso é importante, nós temos ali uma mini guerra fria. Então você tem aqui, ó, de um lado o governo, acho que é legal a gente falar disso. E do outro lado, o grupo Houti. O governo, ele é apoiado pela Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela deu passos aí pra se distanciar dos Estados Unidos, mas ainda recebe apoio estadunidense. Mas também não é só a Arábia Saudita, você tem Emirados Árabes Unidos, Catar, tem uma galera, Jordânia, apoiando essa coalizão aqui em favor do governo do Iêmen. E o grupo Houti tem o apoio declarado do Irã, e o Irã tem o apoio da China. Então o que nós temos ali, ó, China e Estados Unidos, né, utilizando países pra lutar em regiões que eles procuram ter influência. Cara, isso aqui nada mais é que a nova guerra fria. A nova guerra fria. Beleza? Pensa, pensa nisso que eu acabei de falar. Desce o dedo no like. Ah, quer estudar na maior plataforma de geopolítica? Ou mandar pergunta pra mim, eu mesmo respondo lá. Já eu fiquei em dúvida sobre isso da guerra da Iugoslávia? Coloca lá, eu vou responder a maior comunidade de debate geopolítico da internet. Geopolítica Flix. Dá uma olhadinha no vídeo e vem estudar comigo. Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri